Vamos para a terceira e última parte da história do evento do Gouda Gouda 3. Esse vídeo tá mais longo, mas é porque tem todo o resto da história. Pra quem não acompanhou, eu faço as lives lendo as histórias do evento lá na Twitch, o link tá na descrição, então caso você queira ver lives de Fate, é por lá. Esse vídeo começa do ponto que o outro vídeo parou, então se você não viu as outras partes, o link também tá na descrição. Sem enrolar mais, bora pro vídeo. Epílogo. Um bom dia para Gouda Gouda. Por que agora, mano? Por que agora é melhor? Por que agora é melhor? Porque aí ela vai voltar e vai passar todo esse momento de desespero? Provavelmente sim. Rodava agora? Não, tá tudo bem. Ah, ela tava na caldeia já, né? Começou toda a história com flashback na caldeia. Não foi? Eu acho que sim. Tudo isso, as coisas foram bem difíceis. Realmente parece. Espera, volta aí. Eu realmente... Eu realmente morri no segundo ato? Como isso pode acontecer quando eu tava só tirando uma soneca? Relaxa, não era você, você. O Santo Grau invocou uma octa diferente lá, lembra? Quer dizer... Sim, eu sei que não era eu, eu. Mas eu ainda não gosto disso. Além de que, outro aspecto de mim, eu não tinha nenhuma ideia sobre isso. Por que que você tá preocupado? Esse outro você pagou suas dívidas pro mundo. Você deveria estar grata que ela poupou você do problema. Você basicamente saiu do seu... Você saiu... Debt free, mano. Sem dívidas. Foi, sei lá, mano. Acertou o Serasa, velho. Não sei como traduzir isso aqui. Você acertou o Serosa com isso tudo. Serosa. É porque é japonês. Aqui no Brasil é serosa, mas no Japão é serosa, tá? É só deixar isso bem claro. O que mais você gostaria de ter? Eu sei que esse tipo de coisas é dificilmente incomum para servos, mas eu ainda não acho certo. Você disse que ela era minha alter, certo? Como ela era, mestre? Sua alter era... Chegou. Então essa é a caldeia do mestre. Hã? Que? Sei, what? Mestre, que saudade... Golpe. Quando eu voltei, eu vi que eu estava aqui. Esse é o poder do amor que o Orion estava falando sobre? Ei, você. Mudança de paleta. O que você pensa que está fazendo? Sabe de perto do mestre. Okta, alter, as duas. Se acalmem. Hum, não é justo, mestre. Por que ela é a Okta e eu tenho que ser a alter? O quê? Você queria ser a Okta em vez de mim? Ha! Show os rotina. Mostra quem você é, o... Mudança de paleta. Mestre e eu, a gente tem história. Você? Você acabou de chegar do nada. Tudo bem. Eu... Eu decidi. Daqui em diante, mestre, eu quero que você me chame de Pequena Okta. O quê? Na tradução seria tipo um Okta-chan? Sim, eu gosto disso. Meu nome é Pequena Okta agora. É bem mais fofo do que só a Okta. Licença! Mas que merda é essa? Você parece diferente, alter. O que eu disse? Meu nome agora é Pequena Okta. Ah, tá. Com licença, você tem uma vez... Saúde. Se assustou, mexe. Ah, duas Oktas? E por que elas estão fazendo uma cerimônia de nomeação com você? Qual é o significado disso? Talvez a origem espiritual da Okta de verdade esteja passando pra ela? Como minha origem espiritual temporariamente se mantere a Vezou no Mobukatsu? Eu sabia que você entendeu o que tá acontecendo, irmão. Eu sei, certo? Pera. Você tá aqui também? Tecnicamente, sim. Apesar que eu possa desaparecer a qualquer momento. Mas, já que eu tô aqui agora, eu pensei que eu poderia me aproveitar disso. Então, onde é o seu quarto, irmã? Eu não convidei você pra aqui. Sobe daqui, idiota. Eu não sei mais o que dizer. Então, mestre, você tá fazendo alguma coisa sobre um visitante? Ah, sim. Eu esqueci completamente. Seus visitantes são... Opa. Desculpa por chegar, sim. O que você tá fazendo aqui? Eeeh... Oriol tá aqui também, hein? Eu não consigo explicar, mas a gente veio parar aqui depois que tudo acabou. E já que a gente não tem mais pra onde ir, eu tava pensando que você não ia se importar se a gente ficasse um pouco. Deve que tá tudo bem, né, Mesh? Sim, claro, vocês salvaram a vida dele. Por favor, se sintam... Se sintam... Sintam-se livres e aproveitem... E sintam-se em casa o quanto vocês quiserem. Obrigado por isso. O que você diz da gente ir lá? O que você diz da gente ir lá? Que sorte, Ryoma. Agora você pode ser um encostado o quanto você quer ser. Ah! O Oriol tem uma pergunta importante. Tem algum sapo aqui? Eu acho que acabaram os sapos. Então ela está aqui também. A manifestação... Uma manifestação da Counter Force. Parece que o Izo voltou pro trono. Então, por que eu ainda estou aqui? Eu acho que isso significa que meu trabalho pode não ter acabado ainda. O que foi, Ryoma? Ah, nada. Você estava pensando como tudo isso parece que vai ser o trabalho mais divertido que eu já tive em um longo tempo. E aí, por que estão todos num humor tão bom? O que aconteceu enquanto a gente já saiu pra pegar sorvete? O... Essa... Octazinha? Vamos... Octazinha? Octinha. Octinha... O que tinha no armário? O... Octazinha. Pequenocta também é uma boa. Não. Octanã. Que é a pequena. O... Parece muito Craft também. Ela também está... Ela parece cheia das ideias também. Ela está tentando roubar o... O brilho da Xaxá? Hum... Eu acho que não. De qualquer jeito, eles estão bolando alguma coisa. Como aquele... Como aquele... Tokugawa sempre estava. E não tem nenhuma maneira da Xaxá deixar eles se livrar... Se... Se saírem dessa. O... Que eu encontrei aleatoriamente aqui na cafeteria. Juntem-se a mim. Tchá-tchá? Não. Senhorita Iodo... Vai mostrar pra vocês... Como... É a verdadeira... Capital Imperial. Ah... Ah... Morreu? Oh... Mestre, vamos pegar um pouco de... Oden na cafeteria. Hum? O que tem de errado com ela? Qual é? Isso não está nem perto da... Da época do Oden. Espera. O que aconteceu com você, Nobu? Bom... Bom, eu acho que se alguém tinha que morrer... Poderia... É... Tinha que ser a pessoa que ninguém ia sentir falta. Se... Qualquer historiador japonês vim me perguntar sobre você... É isso que eu vou dizer a eles. Eu não estou morto, seus idiotas. Ah... Que bom pra você. Estar vivo é muito melhor do que estar morta. Então, mestre... O que você me diz do Oden? Você liga mais pro Oden do que pra mim? Ah... Tudo bem. Qual a ideia? Bom, veja só. Não, espera. Senta aí. Deixa eu contar uma história de... Só fala. Corações... Corações... Hum... Hum... Tenho que usar o banheiro. É isso que eu ganho por beber... Muito do... Do café com leite que o... Que o Davi vende. Mas é tão doce e gostoso. Se ele pelo menos fosse mais... Mais bonzinho com a minha barriga. Hum? O... Nossa senhora. Belas... Belas damas de... Sei lá, do estado, mano. Não... Nunca usam o banheiro? Não seja ridículo. É claro que elas usam. Como você acha que... Que o dragão de Etigo morreu? Eu não faço ideia do que você tá falando, Domanaga. Alguém morreu... No banheiro, velho? Enfim. Claro, eu realmente não sei se... Eu realmente não sei se o dragão de Etigo... Era uma... Era uma beldade ou não, mas... Hã? O que é isso? Tem alguém na sala de comando? Como você ousa? Como vocês... Como vocês ousam? Vocês todos irem nessa aventura louca sem... Enquanto a Tcha-Tcha tava pegando sorvete. O... Se sua Alteza Imperial... Se sua Alteza Imperial soubesse que a Tcha-Tcha tinha apenas um... Um papelzinho pequeno no começo, ele estaria tão bravo. Ele... Iria todo Odawara pras suas bundas Sanadamaru, mano. É isso aí, velho. Nossa, entendi tudo. Isso não é um momento pra ter uma... Uma reunião tática. E que o que... Octazinha? Qual é a ideia disso? Lasers? A Tcha-Tcha solta lasers também. Hã? A Tcha-Tcha... A Tcha-Tcha só pode soltar lasers pelas mãos da Tcha-Tcha? Esses não são lasers, seu idiota. Esses são... São chamas amaldiçoadas que consomem a Tcha-Tcha por dentro. O que você quer dizer que... O que você quer dizer que isso é realmente um... Uma merda de... De história... História de personagem? Olha, o ponto é... Minha tia pode estar de boa com isso, Mas sua majestade imperial não estaria. Agora que as coisas chegaram nesse ponto, Eu vou tomar controle das castelas e... Na verdade é... Caldeias e não... Castelas. Você me viu! Meu Deus do céu! Quer dizer... Eu só estava indo para o banheiro. Ei, para com isso! Tcha-Tcha! Aaaaaah! Aaaaaah! Mas eu suponho que ela teve muito menos papel ainda. Oh, meu Deus! Nós temos uma emergência. Quando eu acordei, Eu vi que o simulador Trimegistros tinha... Tinha dado a louca. Abriu um portal para algum lugar estranho. É provavelmente apenas a data da análise que a gente... Rodou durante o nosso... Último grande incidente agindo. De qualquer jeito, eu estou com sono. Eu tive que trabalhar a noite toda, então... Isso aqui é com todos vocês. O... Ah, até a gente me disse o que está acontecendo. A gente precisa fazer... Ir para o Rayshift e para a área do problema agora. Eu achei que o Godagudá já tinha acabado. Você vai para algum lugar divertido, mestre? Eu vou com você, então. Octer! É tipo uma mistura de... De Octa e Alter. Alter... É Octer mesmo. Nossa, Octer é muito feio. Espera, por que eu estou misturando meu nome com o seu? Eu sou a verdadeira aqui. Espera. Octa, Alter? Deixa eu ver essa espada... Essa espada boladona sua. Minha espada? Toma. Sim, eu temo que nós estamos indo na batalha mais poderosa da história do Godagudá. E já que minha barriga está doendo de beber todo o café com leite mais cedo, eu não posso ajudar. Então, o que eu vou fazer é fundir a sua espada da hora com o meu poder incrível. O que é isso? Eu só botei um pouco mais da metade da minha energia mágica na sua espada. Não é mais uma lâmina normal. Agora é uma lâmina matadora de demônios imbuída com o poder do rei demônio do sexto céu. Eu chamo isso de Rengoku-ken, a espada do purgatório. Plim! Ih! Nobu, o período dos estados aí chamou. Eles querem seu mau gosto para nomes de volta. Oh! Purgatório? A partir daqui... De agora em diante, você é Rengoku-ken. O que? Você gostou? Espera. Você realmente vai usar uma espada com o poder da Nobu? Você não tem, tipo, o seu... O seu próprio poder secreto de Okta que você consegue usar ou algo do tipo? Isso está se perdendo muito rápido. Por favor, tome cuidado. Rangert. Porra. Obrigado por vir, minhas elites Toyotomi, que acabaram vendo os panfletos que a Tia 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 colocou pela cafeteria. Não, eu só estou aqui para descobrir o que são esses pôsteres estranhos que eu vi. Eu achei que a gente estaria fazendo dioramas de castelos japoneses. E onde está o senhor Spandex do Azul, que está sempre por aqui de qualquer jeito? O Azul disse que... O Azul disse que ia me deixar cuidando das coisas e foi para lugares desconhecidos. Eu não tenho certeza do que ele está falando. O Spandex do Azul é o Kuu? Eu acho que sim. Nossa senhora. Aquela dona de floricultura deve ter feito algo para isso. Espera. Sou só eu? Ou tem mais gente que eu não reconheço aqui agora? Finalmente, eu acendi para o rank de mid-boss. Hã? Eu não vou realmente lutar? Parece que outro Saber nasceu. Hã? Ela é um alter ego? Tanto faz. Se ela tem a cara, então ela é uma desgraça culpada. Nossa senhora. Diz Imperial, Capital T, Custard, Dark Matters, Swizer, Seal, Diz, Whip, Maxwell, Tau, Gestalt, Tau. É isso aí. Eu traduzi. É nome próprio. Aí a gente não precisa traduzir. Realmente, vai no ponto. Pelo que eu entendi, tem um frango da hora aqui. Eu vou dizer que tem um frango da hora aqui. Meu Deus, você está de avental. Cadê a skin? Cadê a skin? Eu achei que eu tinha conseguido fazer uma... Achei que eu tinha conseguido sair dessa de boa dessa vez. De qualquer jeito... Ninguém faz um evento divertido e incrível sem a Chachai se dar bem com isso. A Chachai está tão furiosa que até a sua origem espiritual de Berserker pode não conseguir conter toda a raiva da Chachai. É isso aí. O desejo da Chachai de vingança queima tão forte que a Chachai se tornou a princesa Toyotomi Avenger Yodo. Tá pegando fogo, bicho! Pra desligar esse negócio agora, hein? É isso aí que ela está dizendo. E também tem... Como ela está dizendo? A dissonância me incomoda. Vão, minhas sete lanças da capital imperial. Se jurem para Toyotomi. Levem esse mundo para as profundezas do desespero. Hã? Alguns de vocês usam arcos e... Quem usa arco aqui, mano? Tem ninguém de arco aqui. Alguns de vocês usam arcos e espadas lasers em vez de lances? O Chachai não se incomoda com os detalhes. Só vão. O Chachai também vai dar poderes especiais que a Chachai roubou da origem espiritual da tia. Quando ela não estava olhando. Ei, é só a Chachai ou a voz da Chachai mudou um pouco? A Chachai está upando? Ou os servos podem ir pela puberdade? Bom, seja o que for, só vão. Sim, senhora! Bom, a gente realmente não sabia que esse grupo ia nem... Preste atenção nas dublagens da Mininobo. Eu sempre presto. Se tem uma coisa que eu preste atenção nesse jogo é Mininobo. Então você veio. Você gostaria de um pouco de chá antes? Não, isso provavelmente é uma ideia ruim. Eu sou o Katou Shuen. Um das sete lances da capital imperial. Até o nome dele é da hora, velho. KKKKKKKKKK. Calma aí. Eu não estou aqui para trabalhar dessa vez. Eu chamei isso daqui por motivos pessoais. Enquanto eu estiver conseguindo usar a minha lança, está tudo bem. Estou feliz. Além de que, tem alguma coisa... Tem alguma coisa sobre esse servo com a espada gigante que faz meu sangue correr. Esse é o lancer que a gente viu antes. E ele está mais forte agora, mestre. Isso claramente não é um lugar para Comic Relief. Alívio cômico. Mantenha sua guarda. Eu não diria que esse lancer não é capaz de trapacear e usar seus próprios punhos ou algo do tipo. Está tudo bem, porém. Eu sou mais forte agora do que eu era antes também. Vamos fazer isso, lancer. Sim. Vamos ver o quão perto você chegou de alcançar a verdadeira maestria. Meu Baji, não precisa de um segundo ataque. Sangre pelos sete orifícios do seu crânio, enquanto morre. Louco. Ok, o Ash tinha. Aparentemente o Ash tinha. Chegamos nos 50 minutos. Eu sou Maosaki. O Ash é o nosso amigo. O Ash é o nosso amigo. O Ash é o nosso amigo. Eu espero tanto. Eu espero tanto. Poucas vezes na minha vida eu esperei tanto que algo realmente fosse. O que eu espero que ele seja. O Ash é o nosso amigo. O Ash é o nosso amigo. Tá. Então você tem um timer. E aumenta a força de critico uma vez a cada turno. Isso não é bom. Deixa a Nobu ali, por enquanto. Caralho, que voz foi essa, maluco? Primeiro deixa eu abaixar o volume, porque a gente tá em combate agora, né? Mas, meu Deus do céu, o que foi essa voz? Nossa, poderia ter ganho mais 10% de barra, né? Por que eu não tô com o Sakamoto aqui? Para. Fightou! Eu achei que ia dar... Ali, deu. Que coisa maravilhosa, isso é o melhor evento. Nunca houve um evento melhor. Ah, manda seu privilégio aí. Só não ganhou defesa, tá, beleza. Calma, quantos turnos aqui dura? Beleza, porque eu acabei de ver que eu tenho um Chain da Okta. E... Não existe a possibilidade de eu não usar o Chain da Okta, né? Shoot! Eu vi o nome da Nobu. Eu ouvi a voz da Nobu também, é maravilhoso. O problema é que ela tem a skill do... Do Kuu também. Tem como usar os Quartz pra desbunir? Eu não sei se eu tenho como desbunir at all, mano. Então eu vou dizer que não. Mas se tivesse, com certeza seria uma recompensa. Tá, tá, eu deveria fazer outras coisas, talvez. Talvez eu deveria. Desbunir o David aí. Caralho, mano. Esse é o melhor... Melhor curso que eu já fiz nesse... Nesse negócio. Humildeson, primeiro, que nome maravilhoso, velho. Nome incrível. Segundo, muito obrigado pelo... Pelo Primenson, um cara muito humilde, desculpa. Eu sei que... Foi uma piada muito óbvia, desculpa. Mas... Deixa eu salvar o bicho. Muito obrigado pelo Prime. Não mata a Nobu. Ah, pra eu ver o NP dela? Eu não vou conseguir matar de qualquer jeito nesse turno. Deixa eu garantir que ela não me mate. Nossa senhora, mano. Não consigo clicar certo. Ken, eu não faço ideia do que você está falando de waifu list. Que vai ter no chat secreto. É bom eu descobrir o que vocês estão aprontando. Divine. Alegria. Não mata, não mata, não mata, não mata. Ai, caralho. Eu achei que... Uh. A voz desse bicho é um presente dos deuses pra todos nós. Ah, é só um ataque. Eu achei que eu tancava tipo um milhão de ataques. Então eu vou matar bonito. c boys ou uma entregar. É só um ataque empurrada. Eu acho que sim. Eu não consigo... Eu não consigo... Que sonho, velho Caralho, isso foi muito bom Nossa, foi muito bom Foi muito melhor do que eu esperava Que bom que você veio, mestre de Caldeia Eu sou o Fukushima Emi�이 Uma das sete lances é sempre, né? Sempre o Emi texto com esses nomes Nenhuma máscara estranha dessa vez, eu vejo Claro que não Eu posso mudar meu estilo de cabelo algumas vezes Mas eu não vou depender de truques baratos Apesar que eu admito Eu posso ter perdido o barco proverbial Quando se trata de me importar com onde eu estou Eu acho Ainda assim, eu entendo a frustração da tchá-tchá Em ser deixada de fora Então aqui sou eu Agora venha Eu posso fazer vários tipos de armas diferentes Mas nenhuma delas se dá bem contra as servas que masterizaram uma Isso Esse sentimento Eu não acho que você é o meu guardião sem pá Não vamos nisso O M é senpai da Shokita, mano? Da Ukitsinha Ele foi o counter guardian original Que loucura Sim, eu spawno duas mini novos Ainda bem que eu dificultei mais a minha vida, não é? Teoricamente não, né? Oh meu Deus, ele está com resistência a artes O que eu vou fazer com todos os meus servos de artes aqui? Tá, o problema é O problema é que eu trouxe um AWE que já consegue mandar o NP nervoso aqui Eu não quero mandar o NP dele O que você fazia mesmo? Dá a benção Enable Stacks, Receive, Deixa na Frags, manda o Naboo Fantasma Ok, isso eu lembro Aumento de defesa, ganho de NP e tudo mais Aí se eu usar o Naboo Fantasma Quem estiver com o negócio, ganha bônus de ataques Certo Quando o NP das nobus estiver carregando, bota em velocidade lenta Nossa senhora Eu estou vendo que eu vou morrer nessa missão só para ver o NP das nobus Só no E Ai Ai Que coisa maravilhosa esse evento, velho P*** Vai, me ajuda a encher o NP Obrigado. Eu não consigo tankar essas nobus, velho. É intancável pra mim. É além da minha pessoa. Eu não lembro o quanto é o charge da Elash, mas eu também não quero usar o NP dela. Tá, se buffa aí. Se buffa mais, porque no próximo turno, no próximo turno, esses dois vão dar seu jeito. Mas a sua primeira barra eu preciso tirar agora. 50%. Pô, 50% é vários porcento. Por isso que ela é boa, mano. Ela é basicamente o Toninho Lancer. E agora deixa as suas trigadas. Eu preciso tirar a equipe de신 mas eu tenho que fazer o meu. Nion. E agora eu vou te dar uma abração. Que bom. Vamos lá. Vamos lá. Não vamos lá. Vamos lá. Não vamos lá. Não vamos lá. Eu não vou te dar. Que bom que você deu um evade. Nobu 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 Deixou Só pra né? 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 Vamo tomar dois nobu fantasma na cara Ah, eu tinha que ter desativado o modo rápido, desculpa Eu esqueci Nobu 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 Meu Deus essa é a melhor coisa que já vi na minha vida Não ganhou Eu sou o nobo do meu nobo, velho. Eu sou o nobo do meu nobo do meu nobo. Eu sou o nobo do meu 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 nobo. Eu sou o nobo do meu 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 Nossa, tem o Rassan esse, olha que detalhe maravilhoso. O Rassan é easter egg ou ele tá 100% dos Dnps? Easter egg, tem chance de aparecer, coisa maravilhosa, velho. Meu Deus! E o bicho ainda deu evade, velho. Aí, Temo Angra. Temo Angra, acabou. Acabou pra você, babaca. O Amy é contra o Angra, realmente é uma luta... Realmente é uma luta emocionante. Eu encho o N.P. dela? Encho, porque eu já encho o N.P. do Menino Cachorro também. Não é como se eu fosse casar dano mesmo. Não, não. Desculpa. Desculpa. Desculpa, mais forte que eu. Eu devia muito ter dado o Razzap no outro turno. Não, Angra não é bom. O Angra é um personagem meme. Alguém no chat vai falar, não, ou seja, você não está vendo o potencial do Angra para tal situação. E eu digo novamente, o Angra é meme. O Angra é um personagem de um personagem de um personagem. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Ah! Ah! Eu queria ter protegido ele, mas eu precisava guardar meu Evade para ela, né? Eu vou procurar ela, só para mostrar que é a humana. Não suficiente e vou melhorar para eu falar no CD-Arts. Sim, sim. Aora não ainda. Ele ignora a defesa, mas ele não ignora a invencível, então tudo bem. Estou me desculpando. Nob-nob. 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 Nob-nob-nob. Desculpa. Eu nunca vou conseguir parar. Eu nunca vou conseguir parar. Vocês acham que vocês estão mal? Essa aqui, que está do meu lado, vai passar o resto da vida escutando eu falar nob-nob agora. Nob-nob-nob-nob-nob. Nob-nob-nob-nob. Nob-nob-nob-nob-nob. Nob-nob-nob-nob. Nob-nob-nob-nob-nob. O melhor evento da minha vida. Eu sou o nob-nob-nob-nob-nob-nob. bate. Vamos para a leitura aqui. Isso foi um golpe muito baixo, sabia? Eu não teria como ver isso chegando se eu não fosse a misteriosa sete lanças Kazuya Heroine X. Parabéns. Eu também posso dizer pela maneira que você usa sua espada que você não é um Saber. Rapaz, o maluco ficou muito edge de repente. Sim, eu não sou um Saber nem Assassin. Eu sou um matador de homens. Pera, Izo? Nossa, esse delay jogo, o que tá acontecendo? Hã? Você tá aqui também, Izo? Opa, não vejo essa roupa sua aí há muito tempo. Isso me lembra dos nossos dias em Kyoto. Yuma, eu ouvi falar que você está vivendo na caldeia agora. Depois que você me deixou para trás para morrer. Eu sabia que você me enganaria. Nossa Senhora, essa cara. Eu não diria enganar exatamente. É só uma coisa levou a outra e... Ah, essa imagem que eu tinha visto. Eu tinha... É que quando eu vou fazer as Thames, eu sempre pego a chart dos personagens, né? E aí eu vi essa imagem da Oriou com a cara da Nobu e eu fiquei tipo, meu Deus do céu, eu sinto que eu tomei algum spoiler. Será que vai ter tipo algum raio de nobuficação nessa singularidade? Infelizmente, não teve ainda. Ah, que desperdício de um clímax satisfatório. Como eu sou a verdadeira Saber, eu não posso permitir que um Assassin estúpido ande por aí... Calma, calma, calma. Eu não vou olhar lá o esse super-assassin. Como eu sou a verdadeira Saber, eu não posso permitir que um Assassin estúpido ande por aí agindo como um Saber. É errado. É errado, eu te digo. Vocês todos odeiam Saber Faces também, certo? Vamos derrubar essa falsa Saber... Nossa, então vamos pegar esse falso Saber... Esse falso Saber com o punk que ele é. Você é a Saberface. O Okada não é um Saberface, minha querida. E você também é um Assassin. É uma coisa... O poder Saber da Heroína X pode salvar a Capitão Imperial. Tenha fé! Legal, legal. Obrigado por juntar força à Aliança Heroína. Ah, e... Você é Alter Ego? A gente precisa conversar um pouco sobre essa sua cara. Me encontra atrás do ginásio depois da escola. Esse... Eu sinto que a MHX foi só um meme estranho demais. Ah, não. Você tem... Ufa! Resistência Quick. Ainda bem que não existem Casters Quick. Ainda bem. Ah, vamos... Tocar esse N.P. aqui, já. Naisuari. Eu falo mal da Azushi, sim, velho. Só... Nunca me deu... Eu falei da Azushi, cara. Falo mal do meu homem, sim. Meu homem de voz fina que tá gritando aqui do lado. Nunca me deu sorte em um gacha. É impressionante. Toda vez que ela vira e fala, tipo, não. Invoca aqui. Vai dar bom. Eu tô sentindo. Tô sentindo que vai dar bom. Sempre foram os piores roles da minha vida. Sempre. Não teve um momento que ela virou pra mim e falou, tipo, nossa, roda nesse banner. Eu tô sentindo. Aí eu rodei e vi uns 5 estrelas e eu fiquei, tipo, meu Deus do céu, meu amor. Como você me dá sorte. Como você me dá alegria. Eu te amo tanto. Não, é sempre... Roda. Eu tô sentindo. Bare minimum. E fica, tipo, eu odeio a minha vida. Eu odeio as minhas decisões. Porque você me convenceu a cometer esse erro horrível na minha existência. Por que que você fez isso comigo? O que que eu te fiz pra você querer me ver sofrer assim? O... E é isso. É isso. O... Te deu sorte com o Alter dela. Eu preciso de uma Azushi Alter. Tudo faz sentido agora. Ela só riu. É isso? Calma. Qual... Qual... Qual o seu evade, meu querido aqui? Rapidão. Deixa eu ver um negócio. Um turno. Beleza. Beleza, então. Você ainda deve um quarter pra ela. Ela deve a Musashi pra mim? Então é assim que funciona? Eu aceito essa troca. Você está com quantos dias de login? Eu não faço ideia, mas eu acho que eu já tô... O jogo já chegou em 1.050. Eu já passei de 1.000. É isso que eu sei. Tamo com vários dias de login. Uuuuh... Não, Tcha Tcha. Bate nele e depois morre. Sai daqui. Resolve meu problema. Puta, depois dela vai vir um Rider. E depois desse Rider vai vir outro Rider. Obrigado por causar dano suficiente. Você será apreciada. Principalmente... Fate. Obrigado, Fate. Cara, meu Fate só teve uma parada cardíaca aqui. Ele só desistiu. Deixa eu ver o que eu tenho de aberto aqui que pode estar... Isso. Bate na Tcha Tcha. Vai embora. Xô. 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 Posso mandar o NP dela já. E é isso que eu vou fazer. Vamos que vamos. Táxi Buster Up da hora. Eu queria muito que o Kintoki não fosse a merda de um Rider. Porque aí ele não roubava todas as estrelas que claramente iriam pra... Pra Nero. Aí o desgraçado fica com 100% e a Nero com 20%. Não, não. É. É. Que? É. Não. Não. Na Ushuaka, que nem eu falei no vídeo. Mas rodar no... O YouTube tá me falando que não tá recebendo sinal suficiente. Tá de boa aí? Live tá de boa pra vocês? É só o YouTube me trolando mesmo? Espero que sim. Invencível. Invencível. Mas depende. Depende muito de quais servos você quer. Eu acho que depende mais disso do que... Do que dos banners. No final do dia, estamos todos jogando um jogo de... De namoradinho 2D, né? Isso é uma coisa importante que sempre temos que ter em mente. Tá de boa, tá travando um pouco. De boa. Aqui tá de boa, muito de boas. Parece que tá tudo de boa. Parece que tá tudo certo. Deixa eu sentar errado já, porque a live já tem... Meu Deus, a live já tem 18 minutos? Eu jurava que tinha começado ela, tipo, 2 minutos atrás. Eu tô sentindo meu cabelo muito arrumadinho. Isso tá me incomodando. Pronto. Isso que eu queria. Ficar com um negócio pra cima. Nossa, ele nunca mais vai descer. Para de rir da minha cara, velho. Não, deve ser. Deixa eu pentear com esse negócio aqui. Cara, o negócio penteou mesmo. Pronto. Tá bom já. Caralho, que coisa horrível que aconteceu aqui. Para de rir da minha cara, seu bicho, velho. Caralho, velho. Eu não tenho um momento de respeito nessa casa. Um momento... Não existe respeito nessa casa, velho. Caralho. Impressionante. Impressionante. Eu não tenho um momento de paz. Você não quer jogar Final Fantasy VII na sala, não? Não, hoje em dia não recuo. Caralho. Enfim. Meu irmão me respeita, velho. Como eu disse, meu cabelo tá perfeito do jeito que tá. Ele não tá me incomodando nem um pouco. Ele vai ficar assim pra sempre. Nossa, mas eu tô muito... Acho que eu prefiro ele cagado, hein? Só um pouquinho, só um pouquinho. Mas ele tá muito arrumadinho, me incomoda. Por quê? Porque eu não gosto de ser arrumadinho. Te incomoda ser bonito? Não, bonito eu sou sempre. É meio difícil. Caralho, o Kintoki morreu. Você me atrapalhou aqui, o Kintoki morreu. E chegou o quê? Mais um Rider. Que era o que eu precisava. E o bicho tá com o Evade. Eu não vou ter como me proteger. Ah, não. Vai chegar o Guts, pelo menos. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Que time preparo, né? Preparo é um negócio muito importante que você vê nas missões. Como todas as lives, isso daqui é um exemplo do que vocês não devem fazer. Tá, chegamos. Toma, se dá um Guts, pelo amor de Deus. Seijo, por que você não buffou artes no time anterior? Porque eu sou um animal. É o único motivo plausível. É o único motivo que faz algum sentido. Eu sou um animal. O bicho ainda tem um Guts, velho. Cadê o time de sugar o NP? Eu deveria muito ter vindo com um Waver em vez de um Merlin. E com um servo single target em vez de um AoE. Porque eu sabia que era um servo só. E ainda assim, eu vim com o time errado. Eu e minhas péssimas decisões. Andrés já perdeu muito meme. Já perdeu muito meme só. Não, ainda não chegou a challenge. A challenge sempre é a última coisa que eu faço no vídeo, gente. Vai de boa. Ele volta com pouca vida. Eu espero. Torcemos. Ele nunca volta. O Guts nunca traz vida cheia. Os Guts mais... Ah, olha só. Vem um Angra. Porra, agora sim. Era isso que eu tava precisando na minha vida. Um Angra. É o seu negócio que te mata depois, né? Muito bom. Vai, filhão. Jogar o jogo é uma péssima decisão. Mas vai dar tudo certo. Uh, garoto! Rapaz, esse artescriptor gostoso. Nossa, esse artescriptor muito gostoso. Ah, não. Vou mandar o Angra finalizar só porque sim. Finalizar com um Quick ainda. Ainda vai tirar essa carga pra mostrar quem é que manda. Olha só. Falei que o Angra, ele é uma peça muito importante pra minha estratégia nesse mapa. É uma peça essencial. Não teria conseguido sem o Angra. Pior que eu gosto do Angra só porque ele tem a arma do... Do Triad, do Doch Hacker. Só por isso. Ah, eu realmente achei que conseguiria fugir disso dessa vez. Ah, certo. Eu acho que eu sou Katagiri Medomoto. Tem alguma coisa a ver com Sete Lances e tal também. Você sabe, essa roupa aí é algo a mais, né, não? Eu não sei porque eu continuo vindo parar no meio dessas coisas. De qualquer jeito, eu vou enfrentar você com tudo que eu tenho. Então, só vai logo e me derrota de uma vez, por favor. Você tem certeza sobre isso? Você não parece muito animada. Então, você não vai mudar de roupa dessa vez? Nossa, é... Eu vi que tinha uns papos sobre isso, mas aparentemente eles... Eles... Não vai rolar por causa de problema com a data e tal. Tinha que terminar as coisas a tempo, né? Eu não sei direito sobre o que foi, mas honestamente é um alívio. Eu não me importaria com uma outra roupa pra mim. Ah, de qualquer jeito... Eu ainda tenho muita coisa pra ler, então... Vamos acabar com isso logo. Então, eu posso voltar pro meu quarto e pros meus livros. Ah, Medusa é o meu animal espiritual nesse negócio. Fico tipo... Ah, tem muita história aqui, mas... Vamos terminar logo pra ir pra próxima? Ah, qual é? E não se esqueça... Eu sou fraca assassins. Então, tenha certeza de botar alguns no seu time pra fazer isso mais rápido. E alter egos também. Caralho! Eu vou ter que dar um grau pra Medusa. Não vai ter jeito. É um anjo. Ela já chega tipo... Mano, acaba com isso, ó. Traz um assassin. Traz um alter ego também, que tá bom. Aí a gente vai pra próxima. Se todos os personagens fossem legais, que nem a Medusa... Esse... Nossa, imagina o quão mais rápido teria sido o Lost Belt, se em vez do Sherlock, a gente tivesse a Medusa. Medusa deveria ser a nossa Navigator. Com toda a certeza. Octa, por que você só tá nível 70? Por que você não tá nível mais alto? Assim você... Atra... Ah, não. Ah, não. Ela não fez isso. Nossa, ela não tem isso. Sem tempo, irmão. Nossa. Esse foi o meu maior sem tempo, irmão, da minha vida, velho. Incrivelmente impressionante. Você é só por um turno, né? É legal, porque veio o Quick da... Da Shiki, velho. O que que tá acontecendo aqui? Tcha-tcha é maravilhosa. Não, ela não é, gente. Ela não é. Meu Deus. Vocês viram isso? A metralhadora só parou. O que que está... Calma. O que que... Deixa eu ver no replay aqui. Ok. A Jack ganhou tudo isso de barra tomando dano. Meu Deus do céu, eu preciso de uma Jack urgentemente. Porque eu fiquei tipo... Ah, eu mandei um Quick da Jack. 77% de barra. Como? Como que isso aconteceu? O que houve nessa vida pra Jack de repente ter tipo... 77% de barra. Eu só fiquei muito confuso. Para de bater na Jack, desgraça. Tá. Segura. Vamos mandar isso aqui. Nossa vontade de fazer um chain da Jack. E guardar o AWP pra depois. Eu acho que eu vou fazer isso. Porque os bichos dão muito hit. Então, vamos... Fazer um chainzinho da Jack. No próximo turno, eu taco os outros NPs. Eu acho que eu vou fazer isso. Se a gente fica muito diferente de cabelo penteado. Meu cabelo não tá penteado, mano. Eu não vou fazer de novo, porque eu vou cagar. Mas eu só... Eu só peguei esse negócio aqui. Claramente não. O negócio oficial do Exército. E passei no meu cabelo. Esse foi meu pente. Faço o Brave Chain. Eu fiz. Eu fiz. Espero que vocês sejam felizes. 56 estrelas. Petrificaram o meu gato. Quase encheu a barra da Infeliz de novo. Incrível. Tô a dar death nela. Precisa disso? Não precisa. Porra, mano. Como você dá guarde? Pronto. Agora a gente faz um chain da Tiki. Da Tiki. Chicken. O que vai ser o maior overkill. O meu fate tá tendo uns ataques do coração, velho. Ele tava rodando bonitinho até agora. Olha isso. O N.P. é assim mesmo. Eu vou apostar que ele não é assim mesmo. Alguém, por favor, metralhe a Jack. Mas não a mate. Eu acho que eu não precisava usar esse game. Tá tudo bem. A Jack. A Jack. Não. Vocês tinham um trabalho. Zero, um trabalhos. Mas tudo bem. Porque a Shiki vai acertar death. Que é uma mecânica consistente e confiável. E vai dar tudo certo. E eu acredito no death. Vocês acreditam no death? Não acreditem. Não vale a pena mentira. Bebam água. Eu não quero tomar o N.P. da Medusa. Eu sempre confundo as duas. Mas eu realmente quero ver o N.P. das... Apesar de elas não estarem com uma dublagem muito diferente, não. Apesar de parecer a mesma coisa. Mano, quanto tempo? Por que seu skill seal dura, tipo, três vidas? Eu mato os três? Não vamos matar os três. Vamos deixar pelo menos um vivo. Pelo menos um vivinho. Ok, ou vamos deixar todos vivos. Porque ela bateu muito menos do que eu esperava que ela fosse bater naquele crítico. Ah, mas tudo bem. Seu bônus de bater em mulher... Caralho, o Google tá louco, velho. Eu tô aqui de boa e de repente o Google começou a falar comigo. Essas nobus me decepcionaram. Eu sinto que a melhor nobu de todas foi o... Nobu, 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 nobu. Nobu, nobu. Mas eu ainda amo as nobus tanques. Porque elas são um tanque. E não tem mais motivo necessário pra eu amar elas. Eu sou o Katou Medeaki, uma das sete lanças. Tenho a certeza de não me confundir com o Katou Kiyomasa. Ok. Espera, que tipo de introdução é essa? Eu nem sei o que significa. Não, eu caguei pra essa segunda resposta. Obrigado por fazer isso. Hã? Eu deveria estar... Eu deveria estar atuando como a Kiyomasa? Ou o Kiyomasa? Porque ele era incrível em construir castelos e eu sou bom em construir modelos? E daí? Isso não é um jogo de perguntas. Por que a história japonesa deveria importar pra mim? Obrigado, Medeia! Por que a história japonesa deveria importar pra mim? Porque eu fico jogando esse negócio e fico tipo... Meu Deus do céu! Você é aquele... Imperador que traiu aquele outro imperador? E eu tipo... Hã... Não joguei Hakuo, que não sei do que se trata. Mas enfim, seguimos. Eu acho que você pediu pela minha ajuda porque seu oponente é um caster. Quando Oriou e Irioma trabalham juntos, não tem nada que Oriou não consiga fazer. Yeeey! Assim, Oriou, você não precisava dessa cara de meme. As suas caras de memes normais são muito melhores. O... Todo mundo sabe... Todo mundo sabe que Ryder ganha de caster, né? Então me ajuda aqui. Nossa senhora! Esse cara tem o meu... Tem o meu radar de homem-gato não confiável gritando pra ele. Você aí! Você tem certeza que ele tá sendo completamente honesto com você? Hã? Você esteve enganando Oriou todo esse tempo, Irioma? Não seja tola! É claro que não! Quanto tempo a gente se conhece? Hum... Homens lindos como você sempre dizem... Sempre dizem esse tipo de coisa. Eu costumava cair pra isso também. É... Ó, viu como é muito melhor? É um anjo, Oriou é um anjo. Sim, você tem razão. Não tem nem... Não... Não tem como você mentir pra Oriou. O... É... Para não de pensar nisso, por que a gente não vai pra outra viagem já já? Ficar na caldeia deu pra gente mais tempo livre. É... Deu mais tempo livre mesmo. Hum... Cara... A cara de julgamento da Medea é a melhor coisa desse jogo. Além da cara de imbecil da Oriou. Olha que coisa preciosa! Ei! Boa ideia! A gente não faz isso há muito tempo. Talvez a gente tenha que... Talvez a gente possa visitar o... O Takatiho de novo. Ou algo do tipo. Ah... Isso me traz... Isso me traz memórias. Me traz lembranças. Hum... Oh-oh... Nossa senhora, eu não sei o que é um PDA. Calma. PDA. PDA. Rede de Pitágoras. Personal Digital Assistance. Ok. Não é isso que eu queria. PDA. É slang quando eu quero... Slang. Hum... Ah... Demonstração pública de afeto. Ok. Obrigado. Também não gosto da Medea. É isso. Eu sou uma mulher tolerante. Mas eu não consigo aturar demonstrações públicas de afeto. Se você vai agir como um porco... Então eu vou... Nossa. Então eu vou usar o punho perdedor da Circe pra transformar você em um porco. Eu sou do time da Medea. Eu não gosto de PDA. Não gosto de Personal Digital Assistance. O que que você usou, desgraçada? Aumenta a charge em dois a cada turno. Hum... Isso é um problema. Agora a gente chega aqui... Vamos apelar já? Vamos apelar já. O Ashi já. Carrega mais a dele. Qual o NP dessa Nobu? Nossa, ela vai ter um... Putz. Eu vou precisar... Eu vou precisar apanhar dessa Nobu em outros momentos da minha vida. Porque agora ela já foi. Meu Deus. Ela tinha a vozinha dando uma ideia. Muito melhor do que a última. Não, não, não. Não. Muito. Das minhas decisões. Olha que bonito. Selou o NP. Deu Death Down. Como um time free to play é bom. Que isso, minha querida? Nossa. Deixa eu ver esses buffs de defesa aqui, né? Rapidinho. Só deixa eu ver um negócio aqui, ó. Rapidinho. Ah, você já vai matar. Não tem muita coisa pra fazer. Por que você tá matando os Nobu rápidos? Eu também preciso me perguntar. Odds primeiro pra reduzir defesa, não? Ah, mas eu não sou uma pessoa sensata, gente. Por que vocês me fazem essas perguntas? Uh, vamos lá, vamos lá. Ah, não. Ok. Não matou. Removeu os buffos, só. Evade. As pessoas falam. Nossa, por que você não usou o Oz pra reduzir defesa? Como se eu tivesse usado ele o suficiente pra saber que o NP dele reduziu defesa. Seiji, você tá de sacanagem com a gente. Você tá brincando, né? Não disse que você tá brincando, Seiji. Lógico que eu tô brincando. Jamais falei sério com vocês. Jamais. 5k de dano é poderosíssimo. Vai, Dwayne, que arrebenta. Imagina remover o buff só depois do NP. É. Todos os personagens desse jogo. Imagina que horrível seria se ele funcionasse de uma maneira idiota. Seiji, você tem voz de narrador de rodeio. Eu me sinto lisonjeado. Eu acho que eu atingi um objetivo da minha vida. Qual é essa, mano? Caralho. Será que o Oz mata? A gente reza pra ele matar. O gangue da ave é aqui. Pô, não sendo o culto do Beu, tá tudo bem. Estão falando que você conseguiu o Izo, porque eu não. Eu peguei muito ódio desse evento, desse banner. Força, Tomé. Vai ficar tudo bem. Algum dia ele vai aparecer. Ó, no Wave ela resolveu bater bastante. Cara, ainda assim não matou? Parabéns, Medea. Parabéns. Você vai ganhar o troféu de que você tentou. É um troféu muito importante. E significa que você tentou. E fez seu melhor. Eu queria muito ver se ela ia conseguir mandar o NPN Storm. Ela só precisava mandar uma skill de charge. Mas, menos um. Bem-vindo, bem-vindos. É tão bom todos vocês terem vindo. Eu sou a Hirano X, uma das sete lanças da capital imperial. Obrigado por não se dar um nome muito complexo. Eu também sou a gerente da Dark Rounds. O novo... O novo... É que café não é traduzido exatamente café. Sweets Café, eu vou falar... A nova doceria top. Que é assim que se traduz hot. Top. Hot se traduz como top. Eu sou a gerente da Dark Rounds. A nova doceria top que está ganhando o coração da galáxia. Doces? Esse é um lugar maravilhoso. Eu nunca vi tantos... Nossa, tantos blends perfeitos de... De grãos do oeste e clássicos doces do leste. Eu inverti os dois. Mas o que vale é a intenção. É só o começo de expandir no nível galáctico. Franquias em todos os sistemas solares. Mas realmente tem vários doces que parecem deliciosos. Eu acho que eu posso comprar alguns pra mim. Sim, eu vou pegar um deles. Eu vou querer um deles, por favor. Nossa senhora. O bolo esponja de grãos do Dark Rounds? Claro. Ele vai ser dois dólares. Meu Deus, ela está cobrando cinquenta reais num bolo. Entretanto, se você quiser... Se você quiser pra viagem, eu vou ter que pedir que você espere um pouco mais. Não é um problema. Eu vou comer aqui junto com o mestre. Ah, tudo bem. Nesse caso, você pode ir em frente e sentar em uma das mesas aqui na nossa área de comer. De qualquer jeito, como eu estava dizendo, infelizmente, a alegria da gerente X dura pouco quando ela finalmente percebe algo terrível. Eu posso ter um... Não, eu não vou falar essa frase inteira. Alguma coisa terrível? Porque a outra opção era muito mais difícil de traduzir. Eu acabei de perceber que, como eu sou a gerente, eu nunca vou poder comer um desses doces por mim mesma. Não é assim que funciona. Assim, os gerentes de McDonald's, eles são ricos e eles não precisam comer um McDonald's? Sim. Mas se eles quiserem, eles podem. Tá bom, Hirano? A única coisa que eu consigo fazer agora é derrotar você e fazer você assumir como novo gerente. E aí você vai... Você é uma cliente minha? Me parece um bom negócio. Então, nisso, se prepare pra uma luta. Quando bons doces estão em jogo, é melhor você acreditar que a X vai dar tudo de si. Ela vai ser promovida a cliente, porque é assim que funciona. É um excelente negócio. É um excelente negócio. Meu Deus. Esse Hara Nobu é pra ser uma Nobu Heracles? Ok, eu me recuso. Eu me recusou muito a matar ela. O que você me deu de debuff? Ah, isso aqui. Vai tirar minhas estrelas por 10. Uma pena que eu não preciso de estrelas nesse time. Tudo que eu preciso é o baralho do meu avô. Não fez o menor sentido. Desculpa, gente. Putz, eu vou ter que esperar um Berserker encher a NP. Ok, isso vai ser difícil. Eu vou ter que mandar muitas teams do Waver depois desses golpes aqui. Guarda a deathdown. Eu poderia usar minha luz na minha cara. Mas está usando o controle, tá, né? Ok. Eu precisaria do cabo do controle pra ligar minha luz. Mas assim, tem mais cabos pela casa. Já pensou em quem vai pegar um ticket de SSR daqui a dois anos? A Jackie. Se ela não vir até lá, ela é disparada. E, vamos mais um NP. Mais um NPzinho maroto aqui. Eu sou um homem iluminado. É a igreja. Além de água, o que devo beber? Água. Hidrate-se. Deixa o Snow Bulls a NP. Eu vou deixar. Deixarei. Até eu terminar de matar essa daqui. Porque essa aqui eu não quero que use o NP. Aí eu vou ficar. Nossa, eu vou aumentar o volume pra mim. Calma aí. Artist Chain. Chichain. Aumentei o volume pra mim? Calma. Vou ver se... Deixa eu aumentar um pouquinho. Vai diminuir de novo. Não, não, não. Tá, eu vou estourar ela já agora. E uma Nobu vai dar tempo de eu ouvir o NP depois. Eu preciso tentar lembrar de diminuir a velocidade. Coisa que eu não vou lembrar. Nunca haverá o Nainobus. Não, vou ver o Nainobus. Dá tempo. Dá tempo. Vai dar tudo certo. Eu gostaria muito que esse cabo não ficasse exatamente no que o meu mouse. Ok, eu achei que você ia causar mais dano. Esses bichos estão começando a se buffar demais. Estão ficando preocupados. Mas é, próximo turno. Próximo turno é o turno de apanhar, mas apanhar dos bichos que vai fazer voz engraçada. É isso que importa. É pra isso que a gente tá aqui. Moroi! Porra, Ozzy. Qual a dificuldade de você encher um pouquinho de barra? Uá. Uá. Eu vou usar aqui mesmo. Olha lá, acho que só pegou de defesa. Tudo bem. Eu vou saber lidar com essa situação. Não, a velocidade, a velocidade. Meu Deus, dá tempo ainda. Eu não sabia que dava tempo de mudar depois de selecionar as cartas. Eu achei que o botão ficava ali, mas era travado. Nossa senhora, mas esperar o Ozzy terminar de bater. Acabou? Acabou. Aumenta o volume, DJ. Achei maravilhoso. O meu waiver não gostou tanto, mas eu achei maravilhoso. Assim, não chega aos pés do nubu, 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 nubu. Mas, é muito bom. É muito bom. Eu esperava mais. Eu também esperava mais. Mas, ainda foi bom o suficiente. Nobuêmia é a melhor coisa desse jogo e nada poderá provar o contrário. Eu esqueci de aumentar a velocidade. Eu peço muito perdão pelo vacilo. Eu jurei que o NP parecia até fazendo uns ângulos diferentes. Assim, eu sei que tem alguns NPs que tem diferença. Nossa, o próximo vai ser só na outra batalha. Puta merda, eu vou esquecer de novo. Nossa, eu vou esquecer de novo. Olha como são bonitas essas animações. Bem que o jogo podia ter a opção de 1.5 de velocidade. Porque elas são muito bonitas, mas elas são tão lentas que é muito difícil. Café com leite. Meu Deus! Então você finalmente chegou até aqui. Eu sou um dos sete lanças. Wakizaka Katsuharu. O verdadeiro herdeiro do estado Noba. O Noba. O Nobu entrou tanto em mim que eu não consegui falar Oda sem misturar com Nobu. O verdadeiro herdeiro do estado Oda. Oda Nobukatsu. Você sabe, Nobukatsu, eu estava pensando... Você realmente fala bastante disso, de verdadeiro herdeiro da família Oda, né? Você não estava falando agora há pouco sobre como você sempre estava lá para mim? O que você está armando? Irmã, o que você está fazendo aqui? Eu achei que você tinha ficado no banheiro depois de beber muito café com leite. Eu estava. Até ele chegar para mim e implorar pela minha ajuda. Depois que ele encontrou a Octa-Auter. O que tinha? Octazinha? Depois que ele descobriu que a Octa-Auter não se dá muito bem contra a Servos Sabers. Então eu tomei um antiácido e aqui estou eu. Eu não sei se Antácido é antiácido, mas parece muito, então suponho que seja certo. Estou masticada, mestre. Você realmente tem tão pouco café em mim? Ah sim, eu gostaria de negar suas preocupações, mas eu realmente não te escolhi para essa quest. Não, não. Ela apareceu porque ela quis. Até tu? Nossa, eu posso ser um dos servos do early game, mas... Mas eu quero que você saiba que eu ainda sou meta quando você for lutar contra inimigos divinos. Meu Deus do céu, Nubu entende muito de como o jogo funciona. Sim, sim, a gente sabe. Já que a gente está todo mundo aqui, vamos só acabar com isso logo. Ei, você... Eu vou mostrar o quão imparáveis eu e minha irmã aqui éramos em Owari, uma vez que nós nos juntássemos. Venha, minha super mecha nobu MK2, que eu fiz de um monte de... Que eu fiz com um monte de... De tralhas em uma caverna. Meu Deus, isso é uma referência da Marvel. Nossa, sou muito nerd, velho. Deve ser um canal nerd, gacha nerd. Meu Deus do céu. No, 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 nobu... Mas que merda é essa? Não está nem um pouco perto de outubro, seu idiota. Realmente está longe de outubro. Hã? Por que você está olhando assim para mim? Eu juro pelo meu Rengoku Ken que eu vou acabar com o Rei Demônio. Eu perdi alguma coisa? E... É isso. Espero ter ajudado. Vai, Toninho. Essa live vai ser dia 22, se eu não me engano. Mas eu vou postar um vídeo amanhã. Segurem o coração. Já já ele está postado. Já já a gente tem as informações bonitinho. Calma, carpiada. Era para eu ter postado o vídeo hoje, mas eu perdi completamente o controle sobre a minha vida. Tá, você... Tá, você... Heaven or Earth... 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 Vai lá. Vai, filhão. Rebenta. Rebenta. Não mata no bumeka. Tem outra. Relaxa. Relaxa que tem outra. Assim, na real, o que eu realmente estava esperando é que chegasse, tipo, hoje e eles anunciassem a pré-campanha já. Só que como eles anunciaram uma live em vez de anunciar a pré-campanha, talvez ficam esses dias só para fazer interlúdio, o que não faz o menor sentido para mim. Mas o Fate o Fate escreve torto por minhas tortas, né, mano? Chine! Chine! Desculpa. Peço perdão pelas minhas... pelos erros da minha vida. Ideal seria se eu mandasse isso aqui no Toninho, porque poderia pegar 100% nesse turno. Ideal seria, mas ideal não é. Não, calma. Essa frase não fez o menor sentido. Enfim, eu quero matar no bum. Vocês entenderam o que eu estou fazendo. Vamos lá, minha querida. Toim! Chinês? 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 Ah, que... que anjo essa mina nobu. Meu Deus do céu. Tá. Vai dar tudo certo. Eu vou conseguir matá-la com um Chinimal e depois eu vou ficar enrolando e receber o NP de duas nobús. Que, falando assim, parece uma ideia muito idiota. Olha só, mas... Olha só, mas... que beleza. Meu Deus, é um anjo. Nossa, eu amo tanto essas nobluses, velho. Não tem como, não tem jeito. Tá, eu vou tacar o NP da Mama em você, porque eu não tenho mais onde tacar o NP da Mama. Segura um pouquinho, Toninho. Você vai ser... Peça importantíssima. No meu objetivo de não morrer miseravelmente. Deu uma... Não, esse Ao... Eu não faço ideia do porquê, mas eu imagino que não seja de... Ah não, o Ao é por causa de Altria. Todas as nobluses estão com nomes dos personagens principais. Tipo, mesmo... Só que é a Okta. Esse Ao é de Altria. Eu quero muito apanhar para a Noboka. Eu não sei o que vai acontecer aqui, mas eu vou mandar isso aqui em você. E finalmente... E finalmente... Veio uma Chainsua. Grande Toninho. Vai. Isso, garoto! Meu menino! Ah sim, eu esperava mais. Mas eu quero... Eu acho que eu quero ver mais o da... Da Okta Noboka do que... Eu devia ter tirado... Tirado os bagulhos aqui. Calma lá. Deixa eu... Desacelerar. A gente vai dar um Guts aqui para não morrer. Nossa Senhora. Três mil anos depois. A gente manda umas cartas do Waver que não vão matar ela. Desculpa, gente. Eu estou imitando os bonecos. Mas não, isso realmente foi um Excalibur. Eu esperava mais efeitos. Eu esperava muito mais efeitos. Ela só tem o manto do Shinsengumi. Para de estranhar as coisas que eu faço, velho. Eu estava imitando o bicho morrendo. Eu estava imitando o bicho morrendo. Ah não, nossa, a maneira... Por que? Por que a velocidade de NP é alterada pelo Battle Speed, velho? Desculpa. Ah sim, eu sei que eu não mudei a velocidade, gente. Eu já sei. Eu já percebi isso. Eu já me arrependo. Eu já me arrependo muito. Principalmente porque eu vou esquecer. Então essa é a sala do trono. Nossa, nem parece que eu já vi essa sala tipo 50 vezes sendo reutilizada desde a primeira singularidade do jogo. Qual a ideia de todas aquelas estranhas mini-nobus, hein? De qualquer jeito. Sou só eu ou o som delas parecia quebrado? Não, o som delas estava perfeito. Psss, fogo. Então vocês chegaram tão longe assim? Servos malignos de Tokugawa. Eu estou impressionado que vocês conseguiram derrotar as minhas sete lances. A gente pode ir já... É a hora da janta e eu estou com fome. Isso é real. Real o meu mood agora. Sério? A Jajá quer curry. Com uma bandeirinha. Nossa, curry. Nossa, é tão gostoso. Vamos mudar de assunto. Ah, e muito mel e maçã. Curry se come com mel? Sim. Que loucura, velho. Ei, não tente mudar de assunto. Você que mudou de assunto. Eu estou aqui ficando com fome. Tchá-Tchá não é mais Tchá-Tchá. Tchá-Tchá é a Vendiri Oda, a Imperatriz de Toyotomi que queima com suas chamas de vingança. Mestre, eu sei que essa situação parece uma piada que foi longe demais, mas ela é seriamente poderosa. Eu acho que ela pode alcançar um ponto onde o envolvimento, onde seja necessário o envolvimento da Counter Force. Então, espere. Isso significa que a razão de eu estar, toda a razão de eu estar aqui é para este momento? Não. Não é. Não é. É, eu realmente acho que não. Sim, você deve estar certo. Se esse for o caso, eu vou ter que desaparecer tudo de novo. Obrigado. A pessoa um pouco mais forte do que a média. Por que a Tchá-Tchá, a Vendiri Oda, tem essa sensação que ela não está sendo levada a sério? Tudo bem? Isso, basta. Agora que chegamos aqui, eu só vou mostrar o quão poderosa eu me tornei. Sinta o poder que eu ganhei da fúria incontrolável que me tornou em um Avenger quando eu descobri que vocês terminaram todo o evento sem mim. O quê? Eu achei que eu tinha destruído isso. Por que tem um santo grau na Tchá-Tchá? Eu encontrei caído no chão quando eu cheguei aqui. Depois que eu terminei de comer todo o sorvete nele, eu senti muita energia passando por mim. Poder capaz de mudar o mundo todo. Ou alguma coisa. Flashes, flashes. Agora, ninguém pode me parar. Logo, a cidade infernal de Tokugawa não será nada mais do que poeira. Droga, eu acho que nós temos que lutar. Venha! Agora, eu alter. O certo é o normal. Se duas Octas se juntarem, nós podemos mostrar o nosso poder Octa sem limites. Agora! O testemunho e o poder de Double Octa. Linda! Eu acho incrível, porque eu vim de Double Octa. Então, eu tô fiel na lore aqui. Se juntas já arrasamos. Imagina juntas. Nossa! Se juntas já arrasamos. Foi muito difícil falar essa frase. Se juntas já causa, imagina juntas. Mas é arrasamos. Arrasamos é difícil. A frase que escreveram aqui é arrasamos. Ah, tá. Vai ter errado. Não, não tá errado. Você tá errado. Eu vou beber a sua água. Não, eu acabei de pular. Eu vou beber a sua palavra. Nossa senhora, velho. É muito meme numa live só, realmente. Sai daí. Só sai daí. Me parece um time bem balanceado. Se isso daqui não passar, aí eu trago um Double Merlin Heracles e a gente finaliza isso em um turno e todo mundo fica feliz. A habilidade só é um termo que a gente usa quando as coisas dão certo. Se dá errado, foi a RNG. Já passou da hora de vocês terem isso decorado. Vai cair na prova. Eu dei um Art Sub, mas eu acho que eu quero fazer isso aqui. Ela vai carregar mais de 20%. Ela vai. Não tem como ela não carregar mais de 20%. Faz tudo sentido biológico esse ataque. Começou os Burning. Deixa eu ver o que sua skill fazia mesmo. Remove debuffs, cessa hora HP e aplica debuff imune. Tá bom, a gente espera eu ter tipo 1 milhão de debuffs pra usar isso aqui. Remove invencível, chance de stun. E aumenta a força de crítico e gather hate. É que se eu usar isso daqui, ela vai cagar a ordem dos bagulhos. Então não vamos usar, vamos usar só o buff de ataque. Vamos lá. Vamos matá-los. Vamos lá. Arrebenta, BB. Eu queria dizer que me faz feliz escutar o grito de sofrimento da Cha-Cha, mas não, isso também não me faz feliz. Bateu a cabeça, tadinha. Tem que bater a cabeça mesmo. Tá bom, agora eu posso mandar isso aqui. Ah, 40 e 50. Eu mando o chain dela? Não, isso é completamente desnecessário. Vamos mandar... Vamos mandar aqui mesmo só. Só isso, tá de boinha, tá tranquilo. E a gente vai ver muito esse NP. A gente vai ver muito esse NP. A gente não vai ver pouco esse NP. A minha futura espinha tá doendo. A minha futura espinha tá doendo. Dosta. Krita. Porra. Aham. Ó, já deu o Spreading Fire. Spreading Fire é um problema. Eu acho que eu já vou dar o Cleanse. Já vou dar o Cleanse. Tó. Só você que vai morrer queimado, meu querido. Como é que eu vou impedir ela de me matar todo mundo no NP? Não vou. Não vou. Eu sou muito preocupado com isso. Eu devia ter trazido uma roupa decente. Eu devia ter trazido uma roupa bonita, né? Não é, meninas. Não é, meninas? Eu não vou. Nossa senhora, faltou pouquinho. Ou não, faltou um pouquinho. Meu menino, meu garoto. Este buff existe. E aumenta a barra de todo mundo. Por isso. Quem diria que ler as Skills me diria. Como é que esse boneco funciona? Tô chocado. Tô passando. Tá. Não vou encher o do Gilgamesh porque não vai dar tempo. Dois stuns. Sim, mas os dois stuns vão stunar. Primeiro eles têm chance. E são só dois. Eu só esqueci completamente da skill 1 do Gilgamesh. Eu já devia ter usado faz tempo. Espero que ele não morra nesse turno quando eu sou prestes a usá-la. Não é mesmo? Seria muito triste se acontecesse, não é? Seria muito triste se isso acontecesse, não é? Viu? Deu tudo bem. Ah, não. Ele vai morrer. Aí, pegou. Pegou tranquilo. Pegou, tá tranquilo demais. Agora eu não quero usar o NP. Eu acho que ela mata sem o NP, hein? Acho que eu consigo matar sem o NP. Só com... Ousadia. Vamos lá. Não bateu nada. Bate. Bate mais. Bate mais. Ah, quase. Ainda gritou, velho. Ainda gritou. Ainda gritou. E não matou. Ah, mas eu tenho... Eu tenho a deusa das curas do meu lado. Ela pode não ter gritado. Mas agora... E aí, o próximo turno, a gente já chega mandando dois stun. Dois stun, não. Dois NP. Vai ser mais que o suficiente para dominarmos o mundo. Um garoto. ист** Super br Silver. No lado do Μ honho. Gonna ABLA �charar Fim. E euLS sim... Partiu para dominarmos o sistema. Olha só. Um golpe para dominarmos. Dois explicou. Ah reasons que vai se salvar mais 백 SSL. Ah, vai ser like oaken Spirit Tiger. Eu tenho uma weebário. Umbral. Atrás de bios, mais ou menos. Ih, o que mais posso fazer? Restaura HP de todos os aliados. Posso fazer isso também. Tá pra você, pra você ficar feliz. Cura todo mundo. Gostaria de usar mais coisas, mas já está resolvido o meu problema. Usar você primeiro, depois você e depois você. Ataque da roupa. É tarde demais. É tarde demais pra voltar aos erros que eu acometi. Aos erros que eu acometi. Há alguns segundos atrás. Vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem. Exceto a parte que não vai, mas vai ficar tudo bem. Não vai matar. Não vai matar. Assim, pelo menos eu posso dizer, digo com tranquilidade, que o buff de dano não ia aumentar 60k de dano. Então, eu só ia ficar mais frustrado, porque o bicho ia morrer com, tipo, o meu time ia morrer com um negócio com 10k de HP. Caralho. Eu sou um gênio. Ainda bem que eu não upei essa skill justamente pra eu conseguir fazer isso agora. Eu sou um gênio. Olha isso. Estratégia é o meu nome. A partir de hoje não me chamem mais de Sage, me chamem de Estratégia. Nossa senhora, Okta, vai embora. Por que você veio roubar minhas Estrelas? Estratégia é meu nome agora. Aí todo mundo morre pros auto-ataques dela, né? A gente faz só um negócio pra gente apreciar, que é diminuir a velocidade e mandar o NP. Por que? Porque a gente esquece na próxima luta. Isso foi sorte. O que foi sorte, mano? Não acontece nada no jogo e as pessoas falam tipo, não, Sage, isso daí foi sorte. Mas aí eu faço um movimento errado, todo mundo de nós, Sage é um lixo, Sage não sabe jogar. Vocês precisam ser mais gentis com as outras pessoas. Por que vocês são assim? Olha, como é que vocês podem ser tão salgados com esse NP lindo acontecendo no fundo? Olha só, olha a cara da Bibi. Por que vocês estão sendo malvados com ela? Isso é um crime. Isso, vai embora. Morre, demônio. Tia, o café da Tia Tia. Dormiu. Ela está dormindo. Ela parece tão pacífica. Sim, esse é o momento que a gente queima ela. Queima. Queima, Tia Tia. Aquele Double Sundance aqui foi bem da hora. Sim, uma pena que ele aconteceu na run anterior, que a gente não conseguiu passar. Com certeza. Eu jamais conseguiria ter ganho sem o seu selo de comandos e a normal Kita dando sua própria vida. Como assim, velho? De agora em diante, eu vou trabalhar duro bastante para nós... Por nós dois para conseguir ajudar você, mestre. Assim, realmente. Isso seria muito canônico se eu tivesse usado o selo de comando. Mas como é o último dia do evento e eu tenho challenges para fazer... Vamos guardar esses selos. Se a Okita não tivesse se esforçado tanto... Por que a gente está falando que a Okita morreu? Oh, eu não estou morto. Eu só desmaio um pouquinho. É isso? Viu, gente? Eu falei que ela estava bem. Oh, não vão ficando todos tristes por mim, não. Você certamente sofreu, não foi, normal Kita? E essa daqui é o que? A Alterita? A Alterita é engraçada. Oh, eu não consigo imaginar o que é isso. Nem consigo imaginar o que é isso. Oh, mas nem o Graal conseguiu me curar dessa maldição. Por que você conseguiu se livrar dela se nós duas somos Okita? O que a Tia 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 está fazendo aqui? Ah, oi, mestre. Oi, Okita. Oi, Okita. O que está rolando? É uma longa história. Olha, eu entendi. O Tia Tia não sabia que a Tia Tia fez isso. Tia Tia se desculpa por todo o trabalho. Okita, ahn, Alter, né? Não se preocupe por isso. Além de que, eu nasci agora há pouco e todas essas coisas são bem emocionantes para mim. É uma sensação maravilhosa, estar viva. Nasceu recentemente. É, hum... Talvez eu tenha me deixado levar um pouco. Talvez a gente pode começar tudo isso de novo? É um prazer conhecer você, Alter, seja lá o que for. Que estranho. Ouvir alguém tão pequeno quanto você me chamar assim é... Estranhamente calmo. Calmante. Hum, hum... É? Bom... Você pode pensar na Tia Tia como a sua mãe. Pode me pedir qualquer coisa. Morre. Demônio. E tenha certeza de trazer sorvete para Tia Tia no dia das mães. Ah, pronto. Finalmente consegui. Você está bem? Ah, a gente pode jantar agora, por favor? Não, eu mesmo. Eu tenho que fazer a challenge ainda. Eu sei que são 9 horas. Eu estou com fome. Bom, parece que a Tia Tia voltou ao normal. Muito bem, mestre. Agora, corre senão a sopa vai esfriar. Eu sei que não é sopa. Eu realmente tenho o que dizer, porém. Esse pudim que eu encontrei no... No freezer enquanto vocês saíram é realmente muito bom. Ah, Nobunaga. Isso é da Tia Tia... Pudim que você encontrou na geladeira? O Oden que a gente está tendo... Que a gente está tendo para a janta também é muito gostoso. Eu sempre gostei de sabores fortes. Ah, eu não consigo parar de comer. O quê? Isso é tudo que a gente tinha? Ah, desculpa. Eu acho que eu comi tudo como... Como um lanchinho enquanto eu estava esperando por vocês. Oden? Eu vou comprar mais Oden e Pudim, gente. Calma. Morte a Tia! Sem piedade! Nossa senhora, essa daí está séria, mano. Isso. Isso é o poder da Counter Force. Hã? O que está rolando com vocês duas? Isso não parece estranho para nenhum de vocês? E lá vamos nós de novo. É? Esse é o Gudagudá. Espera. Eu não consegui me controlar. Acabou? E é nesse momento que encerramos o Gudagudá. Nesse momento de muita tristeza. Não, muita tristeza foi o final da primeira parte. Essa daqui está... Memes! Então, para vocês que estão vendo isso daqui editado, e eu espero que alguém esteja vendo isso daqui editado, porque porra, eu espero ter feito isso daqui editado. Aqui, encerro esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E me digam nos comentários o que vocês acharam. E pronto, acabou. E para vocês que estão vendo isso daqui ao vivo, me desculpam por soar extremamente estranho. No futuro, quando vocês estiverem assistindo 3 horas de live, porque a Lois está editada, vai fazer sentido. Eu juro para vocês. Tá bom, talvez não façam. Esse foi o final do Gudagudá 3. E sim, esses vídeos foram editados pela mulher. Já há muito tempo, e eu só demorei muito para postar. A gente vai ter mais vídeos assim no canal. Os próximos vão ser do Lois Belt 3, se eu não me engano. E eles não vão demorar tanto, mas vão demorar um pouco. Então, se vocês quiserem acompanhar ao vivo quando o Lois Belt lançar, eu vou fazer tudo isso lá na Twitch. De novo, o link está na descrição. Valeu para todos que assistiram até aqui. Vocês são uns lindos e lindas. E muito obrigado a todos que apanham o canal. Em especial para Azushi, Shinobu, Altani, Aya, Pukert, Nozdo, Gael, Faust, Kuro, Yamada, Gustavo Neves, 4R, Igor Guzatti e Filósofo. E esse foi o Gacharel. E como sempre, bons rolls e bom farm. Agora fazer o guia do Hiram do Natal. Só fofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofo Obrigado.